Oi, lindezos! Tudo bem? Muito obrigada por estarem nos assistindo mais uma vez aqui na Hora da Bicharada. Hoje vamos falar sobre vacinação dos gatos, que é um tema que muitas pessoas têm dúvida. Mesmo sendo uma coisa comum dos gatos hoje em dia, as pessoas ainda têm dúvida de quando começar a vacinação, de quantas doses têm que ser dadas. E hoje a gente trouxe uma especialista nessa área, que na verdade ela trabalha na MSB, que produz vacinas para os animais e hoje ela vai esclarecer muitas dúvidas para a gente, que é a Alessandra Cetrone. Lê, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada mesmo, viu? Nossa, eu que agradeço de novo por ter me chamado. Sempre um prazer estar aqui com você. Que bom, agora vai esclarecer sobre os gatos ao ar do que fica muito aqui, tá gente? A gente colocou ele só para ser um figurante, mas agora ele quer descer. O Obama sempre vai ficar, né? Gato sendo gato, mudamos só um pouquinho o ambiente aqui, ele já quis vazar, tá? Tá nervoso. É, deixa eu deixar ele. O Obama aqui, né? O Obama, que ele tá bem de figurante, né? O Obama de boa. E mais um fim de que o Obama é um gato, que hoje a gente vai falar sobre os felinos, né? Sobre as vacinas dos gatos. Que muita gente fala, ai, nunca vacinei meu gato. É o mais comum que eu ouço geralmente o pessoal falar, porque acha que não tem necessidade. Mas é ao contrário, né? Como que funciona o esquema vacinal deles? Os gatos, eles, né? As doenças são diferentes do cachorro. Não é a mesma vacina. Não é a mesma vacina, né? Tirando a vacina de rádio, que é a mesma para os dois, né? Para as duas espécies. Mas os gatos também, eles ficam doentes, né? As doenças normalmente são da parte respiratória, né? Mas existem as vacinas múltiplas para os gatos também. Doenças como o inotraqueite, né? Que dá uma parte de uma doença na parte respiratória. Com sócio para gripe, né? Com sócio para gripe. Às vezes a pessoa fala, ah, meu gato é de gripe. Então, assim, saber que isso tem realmente uma vacina para poder prevenir, né? Ótimo. E começa também desde filhotinho. Como que é o esquema desde início? Os gatos, normalmente, eles também, né? Como eu falei dos cães, eles também mamam com o lustro, né? Então, eles também recebem anticorpo da mãe, né? Só que, normalmente, o gato, ele chega mais tarde na vida para vacinar, né? Ele não chega tão novinho. Então, normalmente, começa com nove semanas, né? Mesas perto dos dois meses, às vezes até para vacinar. Um pouquinho mais de dois meses. E nove semanas já pode ser feita vacina dos gatos. E acaba fazendo as três doses também, da mesma forma? O gato pode ser até feito duas doses, né? Só que, normalmente, hoje, pelos protocolos mais modernos, estão se fazendo três doses no gato também. Por ele chegar mais tarde, às vezes, duas doses são suficientes. Ah, então, ótimo. E depois a raiva também, da mesma forma. E depois a raiva, né? Como os cães têm uma idade viva para ser feita, né? Que, na verdade, são doze semanas. Então, os gatos a gente tem que fazer. Normalmente, a última dose a gente faz a raiva, né? Então, ótimo. E muitas pessoas falam, nossa, meu gato não tem contato com outro gato. Meu gato mora em apartamento. Mesmo assim, é necessário, né? É necessário. Não é necessário. Existe hoje uma doença, né? Apesar dela não ser uma vacina como a gente chama de essencial, mas é a leucemia termina, né? É a felve. E, assim, falar isso para o proprietário que é uma doença que ela tem, tem como prevenir através da vacina. Através da vacina, muita gente não sabe. Não, né? Não sabe. É uma doença que tem uma incidência cada vez maior, né? E ela, na verdade, o contato dela, o contágio dela pelos outros gatos é pelo contato, né? Então, assim, é gato que passeia, gato que não fica, né? Às vezes, só dentro da casa, passeia, tem que estar com outros gatos, ele pode pegar leucemia termina. E é muito comum, né? Que é uma doença cada vez mais comum e que também é fatal, né? Uma doença triste para os gatos, né? Então, eles têm que ficar atentos, porque hoje, e é uma questão cultural, né? Ainda, a gente vê onde a gente vive, no Brasil que seja, porque o pessoal acha que gato tem que viver solto, né? Ah, gato feliz é gato que tem acesso à rua, tem acesso... Não, mas, gente, é um perigo também, né? Para eles, além das doenças, questão de ser judiado, questão também de ser atropelado. Então, assim, uma coisa que a gente tem que estar sempre falando isso, porque os gatos também são como o cachorro, a gente tem que cuidar deles e, assim, claro, muitas vezes o pessoal fala, nossa, vou deixar preso no apartamento, coitadinha, mas só que, gente, é igual o cachorro, você pode passear, eles têm coleira hoje em dia, né? Tem gato que gosta de sair de casa, tá? É a mesma coisa, então, e para vacinação é igualzinho, então tem que ser feito, né? Anual também, né? Então, depois, esse reforço é feito sempre anual, né? De filhote a gente faz, né? O protocolo vacinal, né? Mas depois o reforço anual tem que ser feito, né? Com a vacina múltipla, no caso, com a vacina múltipla dos gatos e a rava também. Então, uma vez por ano tem que ser feita a vacina mesmo. Ai, que bom. E questão também que, tem cônjuge, a gente acabou de falar, gatos que gostam de sair de casa, eles têm gatos que vão ao veterinário, ficam super tranquilos, mas tem gatos também que estressam, né? E tem a opção também de dar veterinários que fazem a domicílio, né? Então, isso que é importante. É, hoje o gato, ele é, na verdade, ele tem um hábito, né? Ele tem um treinamento bem diferente do cão, né? Mas tem gatos que realmente não gostam de sair de casa, né? Que estressam muito e existe hoje também clínicas, né, Fran? Especializados só pra gatos, né? Existem produtos que você pode passar no ambiente pra poder melhorar o estresse, tudo isso. Tranquilo pra eles. Mas assim, sempre, né, lembrando da questão que a vacinação ela tem que ser feita por médico veterinário, né? Como a gente comentou nos cães, né? Isso é muito importante, principalmente gato. Porque eu falo uma coisa que os gatos pra vacinar, às vezes eles são tenso, às vezes eles não gostam. Então, assim, ele vai vacinar com qualquer um, às vezes faz alguma vacina em um local que não é adequado pra eles, né? Na região do corpo, então... E acaba sendo um momento muito traumático pra eles. Então, leva ao veterinário, mais uma vez. Porque ele vai saber quando o gato vai estar apto a receber essa vacina, né? Isso, isso, isso mesmo. Porque tem momentos que o gato não está apto a receber, né? Às vezes ele está tratando de alguma afecção e aí não tem problema atrasar um pouquinho. Como que funciona, assim, se eu acabar atrasando, sei lá, alguns meses, algum tempo? Ah, então vai funcionar como o dos cães, né? Um animal que, por exemplo, nunca recebeu vacina. Às vezes a pessoa pega, adota um gato, isso é um cão comum também, né? E nunca recebeu a vacina. Então, ela teria que fazer essas duas doses, né? E quando tem um atraso, a mesma coisa, por exemplo, do cão, né? Atrasei, fiz o protocolo vacinal de filhote e depois eu vou fazer, ah, demorei lá, tipo, dois anos pra fazer de novo a vacina, né? Pulei um ano. O que que acontece? Aí você tem que fazer duas doses novamente. E tem lá tempo, né? Assim, ah, eu atrasei anual. Então, todo ano certinho na mesma data. Mas se eu atrasei, sei lá, dois meses, não tem necessidade de vacinar novamente essas duas doses ou eu posso continuar como se não tivesse atrasado? Se for um atraso pequeno, não teria problema. Agora, se for muita coisa, porque as vacinas, né? As doenças, elas têm a validade de realmente um ano, né? E aí o sistema imunológico, às vezes, ele vai responder. Começa a deprimir muito e aí ele vai responder melhor, se for um período muito maior do que um ano, de fazer duas doses mesmo, pra eu poder ter uma resposta melhor mesmo pra aquela vacina. Ótimo. Lembrando que nessa janela que teve o atraso, pode estar susceptível a pegar essas doenças que a vacina combate. Então, assim, né? O que você falou é importante mesmo. Porque as pessoas acham que vacinou uma vez lá de filhote nunca mais. Não é o suficiente, não. É. Então, assim, não. Tem que fazer o reforço todo o ano mesmo. É muito importante, né? Ótimo. Então, lembrando que é muito importante vacinar seu gato, né? Proteger ele, porque eles são também como... São também não. São membros de nossa família. E a gente não quer ver eles doentes, né? E, assim, é um investimento, né? Porque você gasta com a vacina, só que você previne um monte de doença que poderia te gerar muito custo lá na frente. E, além disso, além do custo, um sofrimento extremo pro seu animal, né? Então, a gente tem que fazer bem certinho, bem correto. Principalmente também as animais que viajam, né? Às vezes eu não trabalho com vacina, mas as pessoas me questionam se eu posso fazer o atestado, né? Pra viagem. Então, pra viajar é necessário também, né? Então, é uma coisa que... Hoje o pessoal também tá levando os gatos pra viajar. O gato hoje é quase... Eu falo assim, tem quase mais gatos do que cachorro. Eu tava vendo uma reportagem que parece, não sei que ano, depois a gente pode ver isso aí. Mas se vai ter mais gatos no Brasil do que crianças, né? Acho que é 2020 alguma coisa. Acho que é 2022. 2022, é. Eu falei, você imagina. Então, os felinos estão crescendo com tudo aí. Então, vamos cuidar bem deles, né, gente? Não, é isso mesmo. É super importante que o gatinho também, ele faz parte da família mesmo, né? Ah, que bom, né? Muito obrigada por clarecer essas dúvidas hoje. Logo a Lê volta com a gente com mais. Mais assuntos por aí, porque a MCD produz muitos medicamentos que a gente ama, né? Então, a gente vai chamar você mais uma vez aqui pra estar esclarecendo. Eu agradeço. Se você não cansar de me ver aqui, eu agradeço você e eles vão amar. Eu agradeço sempre o convite. Obrigada, Lê. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Lê. Bom, gostaria de agradecer a você que nos assistiu hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco aqui nos comentários. Já aproveita também pra seguir, pra compartilhar esse vídeo. E também se inscreve em nosso canal pra receber bastante novidade aqui do Mundo Pet. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri